Vamos ter eleição agora em 2016 e o Partido Verde vai ter candidato a prefeito em Recife, Carlos Augusto, esse que aqui vos fala. E aí as bandeiras principais do Partido Verde não podia ser diferente, senão a sustentabilidade. A sustentabilidade que nos dá a garantia de que a nossa cidade vai ser uma cidade gostosa, que dá prazer de viver, que dá prazer de caminhar, que a gente pode andar seguramente pela cidade. E aí, quando a gente olha o que a gente tem hoje, não é isso que a gente quer. O Recife que a gente vê hoje é aquele Recife que nós temos uma quantidade enorme de problemas, como da zika, da dengue, da chicucunha, que é fruto de quê? Fruto da falta de investimento em saneamento, gente. Nós não fizemos o direito de casa no passado, precisamos investir fortemente no saneamento pra que nós, nossos filhos, possam caminhar pelas ruas. Nós temos andado por muitas ruas que não têm saneamento básico e as crianças estão ali convivendo com doenças graves, precisamos morar isso. Um outro ponto que precisa também de investimento é palafitas. O Recife tá cheio de pessoas morando em situações subhumanas. Nós não podemos, você há de convir comigo, não dá pra ir em pleno século XXI, tendo pessoas sem ter onde morar minimamente, decente, de forma humana. Isso nós vamos acabar. Então, investir em saneamento, com saúde sendo coisa séria, tratada com seriedade, acabar com as palafitas e investir na mobilidade. O Recife precisa ser uma cidade de referência. Hoje, nós somos a terceira pior cidade em deslocamento. Nós não podemos perder tempo dentro de ônibus, dentro de carro. Então, nós vamos investir fortemente no sistema de transporte de qualidade, nas ciclovias fixas. São ciclovias que permitem que você, que todos nós, possamos ir ao trabalho, ir ao lazer de bicicleta e nas calçadas. Nós temos convivido com muitas pessoas que, ao se deslocar, sofrem problemas sérios. E as calçadas nossas são de péssima qualidade. Então, fechando tudo isso, nós precisamos também ter um viés muito forte, um investimento muito forte na transparência. Você, eu, todos nós precisamos saber onde está sendo aplicado o nosso recurso. E isso nós vamos garantir. Você vai saber onde foi arrecadado, como foi aplicado e por que foi aplicado. E, para isso, nós vamos investir fortemente em tecnologia.